E aí rapaziada, desse vídeo na área mais um vídeo aqui começando para o canal. Com o Gol Quadrado aqui, e novamente eu tentando fazer o vídeo, o cachorro do vizinho tá latindo, né? Fica meio complicado, mas vamos tentar dar prosseguimento. Hoje chegou aqui o dia que a gente vai trocar esse perfil de pneus aqui, do Quadrado. Ali eu tenho uma marca, aqui eu tenho outra, porém com as mesmas medidas, 195, 45, 15. Por quê? Primeiro que esses pneus aqui já estão vendidos, é pra um parça meu. Que é botar também num quadradinho muito idêntico a esse aqui, só que o dele é bege e é o mais novo do que o meu. Já é painel satélite, também é monocromático e tal. Então já basicamente já vendi esses pneus aí pra ele e eu já comprei outros desde fevereiro. Que inclusive tem vídeo aí no canal, até eu falei sobre os pneus aí também. Algumas características também do pneu que vocês devem ver antes de comprar. Não é qualquer pneu que às vezes vocês têm que colocar no carro de vocês. Então eu vou deixar um card aí em cima aí, mas facilmente eu vou deixar um link aqui na descrição dos dois vídeos aí. Não sei se eu fiz um ou se eu fiz dois vídeos, mas eu vou deixar aqui um card aqui em cima e o restante aqui na descrição se vocês quiserem ver depois, que fica mais fácil. Então hoje é que eu vou tirar as rodas aí do quadradinho, né? Ele já tá calçado aí nas quatro preguiças. Que justamente eu quero tirar os quatro. Eu vou levar as quatro rodas pra gente poder trocar logo todos. E depois aqui eu só vou entregar os pneus aí pro mano. E os pneus ainda estão bons, ó. Eu não tô nem fazendo arruaça com pneu justamente porque o mano já comprou. E eu também não quero ficar gastando pneu aí que já é do mano. Esses de trás aqui tão basicamente novos, ó. Tão zerados, ó. Tem uma pedrinha aqui, mas ó. Tão zerados. Esses aqui são pneus. Os pneus traseiros eles quase não gastam, né? Então, basicamente zerados. Aí eu vou aproveitar também com a retirada das rodas e o carro no alto. Vou fazer um trabalho, ó. Já dá pra ver que tem um trabalho aqui, ó. Não é um trabalho de leve? Porque isso aqui é meio tenso mesmo. É bem dura essa parte aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa pra ver se ele para de pegar. Porque o pneu lá do outro lado lá ele tá pegando... Pegou um bocado na suspensão. Ou se não, eu levanto mais a suspensão traseira e a gente resolve dessa forma. Ele vai ficar mais alto na traseira. Não acho muito bonito, mas vai ficar resolvível. Aqui, aparentemente, não pega agora. Desse lado aqui, ó. Dá pra ver, ó. Tá vendo aqui o que aconteceu com o pneu, ó. Tem até um... Tá dando até um... Um podrezinho aqui que eu também tenho que resolver isso, ó. De repente é aqui que tá pegando, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Essa base aqui pra... Pois então a gente vai tentar dar um... Dar um grau aqui. Pra ver se isso resolve. E vou dar uma tratada nisso aqui, ó. Porque tá, ó. A ferrugem tá comendo bravo. Depois eu vou ter que resolver isso aqui. Mas enfim. É isso aí. Vou começar logo esse vídeo aí. Vou fazer o que tem que ser feito aqui pra gente poder não acontecer isso aqui, ó. Com o pneu. E é isso aí. O ideal seria baixar mais o carro, né. Pra ver aonde que ia pegar, né. Mas... Beleza. A gente vai vendo aí. Displatec Embreagens Especiais. Aqui você encontra kit de embreagem para o seu projeto. Embreagem HD. Multidisco. De cerâmica. Entre outros. Link na descrição. Único Performance. A sua loja de peças de performance para seu carro. Turbo. Original. Ou aspirado. Entregas para todo o Brasil. Link na descrição. Transcrição. Se inscreva no canal Bom, retirando aí a roda Dá pra ver que tem uma certa oxidação Aqui Então, aqui também Então a gente vai Dar uma Limada nisso aqui tudo Pra gente poder deixar bonitinho Pra gente tratar Tudo bonitinho, igual essa Caixa de roda aqui A gente vai fazer a mesma coisa Na caixa de roda A gente vai pegar Vai dar a limpada nela Vamos passar talvez um Produtinho aqui Já tá começando também Dá uns pequenos pontos aqui Passa um produto aqui também pra Dar uma segurada Já como eu mostrei aqui Tá dando uma Zoada aqui já A gente tem que tratar isso aí Então A bola da vez aqui Vai ser Esse cara aqui Pra gente deixar ele No padrãozinho Aí pega Pinta Deixa no Tá lento Isola aqui Pinta aqui Ele aqui Bonitinho aqui Zero stress Entendeu? Pelo menos fica Tá mais bonitinho Já que tá fora Olha aí rapaziada As rodinhas estão aí Os pneus estão aí Eu ia tentar resolver hoje Mas eu não vou Tô aproveitando que agora Pintou uma sombra Então eu vou resolver Uma outra coisa ali Que eu vou fazer um outro vídeo Vocês vão ficar atentos E depois eu vou No dia seguinte Logo de manhã Já levo lá Pego os outros pneus lá Pra poder trocar Todos esses caras aí A gente tem que ver lá Então quanto isso Eu vou fazendo Outros serviços aqui Vou tirar A suspensão E vou trocar essa mola aqui Mas eu vou Tá fazendo outro vídeo aí Eu já descobri também Tem que trocar o flexível também Já trincou aqui também Complicado É isso aí Até o dia seguinte Tchau 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 Bom rapazes Vocês acompanharam Algumas coisas aí Eu ia continuar o vídeo Mas eu vou finalizar aqui Porque tem muita coisa Pra fazer Eu decidi fazer Algumas outras coisas Então vai rolar Mais vídeo do carro aqui Então Vou finalizar Mostrando aí Como ficou As rodas Aí ó Só achei que Pô ficou um biscoitão Velho Olha isso aqui Ficou um biscoitão E outra Esse tipo de pneu Esse tipo de pneu Ele é pra roda Que tem Tem mais borda Né Você vê que aqui Seria Deveria ser Onde que a borda Da roda Deveria pegar Mas olha só Pelo fato Dessa roda de BMW Ter a borda Bem baixa De repente Até pra usar Em roda de ferro Né Velho Mas Olha como é que ficou Acabou virando Um protetor de borda Né Mas ficou meio estranho Aí Olhando assim Do alto assim Enfim Mas já tá aí Também agora Tá uma chulapa De pneu também Tá muito Mas muito Largo Parece que tá mais largo Do que outro Sei lá Tá meio bombadinho E tá aí ó Tá montado Pinos Né Bico de roda Da Metal Horse Que eu já Tinha comprado Há muito Mas há muito Tempo mesmo E eu ia colocar Em outras rodas Aí acabou que Falei Ah mano Já que vai trocar Os pneus Bota logo aí E tá aí Isso aqui eu vou trocar Eu tenho uns outros ali Que eu invernizei na época Que eu tava pintando Eu tinha comprado Esses aqui Invernizei Deixa eu ver que eles já tão Já Já tão bem zoado Já Então vou guardar Esses aqui De repente eu até deixo Pra botar nas outras rodas Lá que não tem mais Né Enfim E tá aí ó E tem muita coisa aí ó Spoilerzinho aí ó De vídeo Vou mostrar As coisas tá aqui ainda Enfim Agora é juntar Porque O sol tá indo embora E é isso Então eu vou finalizar aqui E vocês vão acompanhando Em outros vídeos Vai ter mais coisa Que a gente vai colocar aqui Só tô esperando o cartão virar Pra eu poder comprar Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado De qualquer coisa Deixa no comentário aí E é isso aí Tamo junto Valeu E aquele abraço Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri